A gente tá na expectativa de alguns reservas serem utilizados no jogo contra o Foz do Iguaçu, né? Paulo Torre, ele deixou essa pista ali na coletiva e a gente tá na intenção agora de descobrir quais são as reservas que devem atuar. A Monique Vilela falou que é entre 5 e 6 reservas ali, então a gente deve ter um time bem alterado. E discutindo sobre esse provável time em reserva, me perguntaram qual é o jogador que não tem substituto no Atlético. Eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando. Porque eu acho que existem um desnível técnico em várias posições entre titular e reserva. Por exemplo, Vitor Bueno e Terence. Eu acho o Vitor Bueno bom jogador, mas eu acho o Terence muito melhor. Sabe, Vitor Roque e Pablo. Acho o Pablo bom jogador, mas acho o Vitor Roque muito melhor. Na zaga, eu acho que ninguém chega perto do Thiago Heleno, sabe? No gol, no próprio gol, é uma situação ali que tem um desnível técnico, claro. O Bento, acho que ele tá bem na frente de Micael, acho que o Bento tá bem na frente de Leolink. Mas pra mim, o cara que não tem substituto é o Fernandinho, bicho. E não é fácil você ter um substituto, não, quando você é o Fernandinho, óbvio. Quando você é o Pedrinho, é muito mais fácil de você substituir. Fernandinho é o melhor jogador do Atlético? Acho que não. Não, acho que é o Terence. Se eu pudesse dar o prêmio de melhor jogador do Atlético, eu dava pro Terence. Mas eu acho que o Fernandinho é o jogador mais importante do Atlético. Porque o que o Fernandinho entrega pro Atlético, mas ninguém entrega. Que é um jogo mais cerebral, que é um jogo mais pensado. O Atlético, ele precisa em alguns momentos pensar o jogo. A gente tá batendo muito nessa tecla. E às vezes o Fernandinho, ele pode não parar a bola e fazer o time tocar 500 passos. Mas é o cara que sabe acelerar o jogo. Como foi o gol do Kelvin. Numa belíssima assistência do Fernandinho. Sabe? É o cara que consegue dar um passe de primeira e quebrar uma linha. É o cara que consegue desacelerar o jogo quando é necessário também. Baixa, pega essa bola no pé dos zagueiros. Aí você pensa, quem são os possíveis substitutos do Fernandinho? Cittadini não faz isso. É um cara de muita transição. A maioria dos volantes reservas do Atlético são esses caras de transição, né? Você tem o... O Brian não faz isso. O Gumoura não faz isso. O Alex Santana não faz isso. Aí você chega no Christian. O Christian é um jogador que pode fazer isso. Mas eu também não acho que é o cara que faça isso da mesma forma, sabe? Até porque fazer da forma do Fernandinho é complicado. O Fernandinho é um dos poucos jogadores no futebol brasileiro que eu acho que ele é incomparável. Porque você tem jogadores muito importantes em outros clubes, mas ele sempre tem alguém ali que chegue perto. Sei lá, o Rafael Veiga, que é um cara muito bom, do Palmeiras. Você tem o Rascaeta, que é comparável. Você tem o próprio Terence, que é comparável. Mas se você vê o cenário do futebol brasileiro como um todo, não tem como comparar o Fernandinho com ninguém. Primeiro, pelo nível. O nível do Fernandinho é um nível muito alto. Eu considero, pelo menos, nesse perfil de volante, nessa característica de volante, o melhor do Brasil. E também, na história, né? E essa bagagem, eu acho que ela ajuda. Porque o Fernandinho é claramente um líder ali. É um cara que tá orientando a todo momento. É um cara que tá ajudando a todo momento. Não é um cara que, assim, não sabe ter o seu papel de líder. O Fernandinho é uma das grandes referências do Atlético e acho que ninguém tem dúvida disso. Com a bola no pé, jogando, mas nos bastidores, no vestiário. Sabe? Então, quando você vai substituir um cara desse, não é fácil. E, assim, não acho que o Christian seja tanto esse cara, velho. Eu queria muito ver Fernandinho e Christian, tá? É um negócio que eu falo desde que o Fernandinho chegou e... Até mesmo pela lesão do Christian, a gente nunca conseguiu ver muito essa dupla junto. A gente já viu momentos do Christian brilhando, a gente já viu vários momentos do Fernandinho brilhando, mas os dois juntos nunca. Mas, se eu pudesse substituir o Fernandinho, eu faria uma improvisação que... Eu sei que o torcedor do Atlético não gosta de improvisação, mas... Olha o que eu vou falar pra vocês. Eu usaria o Vitor Bueno olhando esse jogo de frente. O Vitor Bueno, ele é um cara inteligente. O Vitor Bueno, ele não é um cara com vigor físico tão foda pra atuar mais à frente, pra botar a bola na frente e ganhar na velocidade, pra ficar disputando a todo momento. Mas é um cara que consegue dar ritmo, ele tem bom passe, ele tem boa enfiada de bola. Sabe? É um cara técnico, é um cara que flutua bem por dentro. Vou lembrar pra vocês alguns lances de lançamentos do Vitor Bueno. Contra o Fortaleza, o nosso gol sai após o lançamento do Vitor Bueno. O Atletiba no Couto Pereira, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro passado, sai depois de um gol do Vitor Bueno. O Vitor Bueno é um cara que tem chute de média e longa distância interessante. Sabe? Então, assim, botar o Vitor Bueno pelo lado, você pode ter uma boa dinâmica ali, com o seu meio interagindo com o Vitor Bueno. Botar o Vitor Bueno atrás do central avante também pode ser uma pegada. Mas eu acho que o Atlético ganharia mais. A maior situação ali que eu acho que o Atlético poderia tirar proveito é com esse cara substituindo o Fernandinho. Acho que ele daria dinâmica, acho que ele daria controle de jogo, acho que ele daria enfiada de bola, acho que ele daria finalização de média e longa distância, acho que ele faria uma transição melhor. E eu acho importante a gente ressignificar algumas peças. O Vitor Bueno, talvez, com seus 21 anos, quando foi destaque lá do Campeonato Brasileiro, 21, 22, ele pudesse jogar mais à frente, tinha vigor físico pra isso. Até porque o Fernandinho também não é o cara do vigor físico. A gente tá vendo aí em jogos que o Fernandinho vem deixando um espaço do cacete, porque quando ele vai, ele demora a voltar. Óbvio que em jogos de competitividade maior, ele consegue se encaixar melhor, mas em jogos, pô, Maringá, em muitos e muitos momentos o Fernandinho deixou um espaço ali na entrelinha gigantesco. Em muitos e muitos momentos o Fernandinho deixou um espaço ali na entrelinha absurdo. Sabe? Então, assim, mesmo pra mim sendo o melhor volante do Brasil, não é o jogador perfeito, é o jogador que tem erros. O Atlético de 2023, eu acho que ele ainda vai ter uma influência maior do Fernandinho. Acho que a influência já tá perceptível, assim. Muita gente vem criticando um jogo ou outro do Fernandinho. Acho que é um momento também que o Fernandinho não tá jogando o máximo. Acho que ninguém tá jogando o máximo, mas... Ter esse cara que pensa o jogo, a gente já sentiu muita falta dessa peça quando o Bruno Guimarães saiu, né? Quando o Bruno Guimarães saiu, a gente ficou batendo muito na tecla. Precisa de um ritmista, precisa de um ritmista, precisa de um ritmista. E o Atlético, cara, como é um time que usa muito a bola longa, quando você não tem um jogador como o Fernandinho, essa bola longa vai ficar em jogadores que têm menos capacidade de usar essa bola longa com qualidade, sabe? Tentar uma bola longa que vai ficar muito no pé dos zagueiros, vai ficar muito no pé dos laterais. E a gente não tem mais aquele lateral com o instrutor, que era o Abner. A gente tem laterais de perfis diferentes, a gente tem laterais de mais profundidade. O Eric Sebaixar também não é esse cara, o Alex Santana não é esse cara. Por isso que eu falo do Vitor Bueno. Esses recortes que eu lembro dele bem na bola longa é importante, cara. É importante. O time aposta muito nisso, sabe? Foi o que eu te falei. Às vezes a gente tem que montar um cenário ali baseado na característica do time. E não é fácil arranjar esse substituto para o Fernandinho. Não é fácil, mas eu acho que dentro das possibilidades eu pensaria no Vitor Bueno. Acho mais coerente ali na situação.